Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal pra vocês. Hoje eu vou fazer um novo estilo de vídeo aí pra vocês, tá? Vou fazer um estilo de vlog, mostrar um pouco como é a minha correria no dia. Que já amanheceu no dia agora, sete horas ainda, nem sete ainda, saí de casa, tô indo aqui na obra, nas obras, né? Vou passar em uma obra, dar uma olhada e vou em outra fazer uma hidráulica, tá? Vou fazer uma hidráulica de um banheiro e de uma cozinha em outra obra pequena. Mais diante eu vou passar aqui no posto de gasolina pra um posto de gasolina que tá quase no último. Eu sou mestre pra andar no carro até acabar a gasolina no último. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí pessoal, tô chegando no posto já aqui, olha como é que tá a gasolina. Do último semestre pra fazer isso aqui. Andar até no último, no último momento, colocar a gasolina. Vou passar aqui agora, colocar uma gasolina aqui, agora nós volto aí. Olha aí pessoal, ó. Vou pôr uma gasolina aqui, já tá no último. Pra ver o que vai dar. Aqui agora eu completo, hein? Dá pra semana. Vamos rodar aí. Olha aí pessoal. 50 litros. Barriga cheia. Vamos lá, né? Hoje vai ser um vídeo diferente, pessoal. Isso é um vlog, hein? Não sei se vocês vão gostar aí. Tá? Vou mostrar um pouco da minha rotina aí. Eu, ultimamente, eu quase não tô trabalhando na obra. Mas, se eu que sobe uma vaguinha, eu corro na obra, vou fazer alguma coisinha aqui. Eu gosto muito da obra que tá na obra, tá? Então, agora nós vamos ali numa obra nossa, dá uma olhada. Dá umas instrução ali. E depois nós vamos lá em outra obra que meu pai tá fazendo. Vou lá fazer uma hidráulica pra ele, pra adiantar um pouquinho pra ele. Eu sempre gosto de estar na obra. Principalmente na hidráulica. Eu gosto de fazer a hidráulica. Eu gosto de fazer a hidráulica. É duas partes da obra que eu gosto de hidráulica. E a capintaria. É o que eu mais gosto da obra. Então, nós estamos aqui no Cidade Verde. Esse Vitória, Cidade Verde. Vamos ali dar um pulo ali. E se você estiver gostando desse vídeo aí, curte. Deixa o like. Pra nós saber. Se vocês estão gostando do vídeo, tá? Vídeo bem bacana. Aqui já o Cidade Verde 4. Bem construído já, né? Mas, em alta expansão aqui, pessoal. Cidade Verde. É muita construção. Muita, mas muita emboção. Esse bairro aqui, eu acho, tem aproximado dois anos que foi liberado pra construção, né? Aí é o novo shopping. Que tá sendo construído. Shopping bem grande aqui na cidade, né? Bem grandão ele. 120 lojas. Vai ter aí pequeno, mais 6 mega lojas. O Vaticai é onde é o espaço do... Pra fazer o hospital regional. Olha aí, esse rotatório aqui bem bacana. Ali em cima ali é a finca. Faculdade. Loteamento muito bacana esse loteamento aqui, tá? Um dos melhores. Loteamento de Vilhena. Só esse loteamento de Cidade Verde. Bacana. Aqui nós travessamos um cordo aqui, né? Um riozinho. E do outro lado é o Cidade Verde 4. Segunda fase. Já tá bem construído, já também. Olha aí, pessoal. Bacana, né? Então, pessoal, agora eu tô trabalhando mais com projeto, tá? Tô fazendo projeto. Projetista. Aí minha esposa é corretora de imóveis. Nós passamos o dia na correria. Só que nós tá indo pro escritório... Começa a trabalhar. Faz oito horas, né? Aí, às oito, eu faço a correria. Tô lá trabalhando na obra ainda. Não esqueço da obra, né? Faço uma correria, às oito. Às oito horas, começa a trabalhar na minha outra profissão, né? Então, ó, a obra tá chegando aqui já. A zona bonita, grande, que nós estamos fazendo aí, ó. 112 metros. Chegando aqui. Olha aí como é que tá nessa obra aí, ó. Abrona bacana. Calçada perfeita. Já fazendo parte de acabamento aí. Já finalizando as partes de cimento. Olha aí como é que tá o container aqui de... Material cerâmica. Revestimento. Piso. Piso 75, 75. Esse colocado nessa casa. Piso muito bacana. A gamara só tá aí. Baixante material. Vamos ver aqui dentro como é que tá. Olha aí, pessoal. Tá ficando aqui, ó. A cozinha. A bancada aqui vai ser feita. Churrasqueirinha lá no canto. Vamos instalar a rastraqueira lá. A vanderia. Tá ficando colocado nesse par. Bem bacana aqui. É uma casa bem chique. Essa casa aqui que eu tô fazendo. Então é isso aí, pessoal. Saindo aqui da primeira obra aqui, né? Essa situação. Vamos ver ali como é que iniciar. Sentar. Esse era o revestimento da parede. Agora vou na outra obra ali. Fazer a hidráulica aí. Vê se dá tempo de fazer a hidráulica. Eu ia ter oito horas. Vou mostrar pra vocês aí. Fazendo a agarração sete e meio. Vamos lá. Pra vocês verem esse barro aqui. Esse barro aqui tem um ano e pouquinho que foi liberado. Construção. Como é que tá esse barro aqui? Já tem uns cinco. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. No final da avenida aqui pra trás. Então, o barro aqui tá crescendo demais. A cidade tá crescendo, né? A cidade tá em expansão. Crescendo demais. E a valorização é altíssima aqui. A valorização. Se compra um terreno aqui... Por um preço, um ano depois ele tá o dobro. Aqui nesse lado aqui, aqui esse terreno primeiro que eu construí aqui no Cidade Verde, quatro. Vocês se lembram? Que eu fiz três casas. Bem aqui atrás do shopping ali. Paguei aqui esse terreno de trinta mil. Hoje o terreno em volta tá sendo vendido por oitenta. Então, quer dizer que quase subiu duas vezes o valor, né? Triplicou, né? O valor. Ali naquele terreno que eu tô construindo na casa ali, eu tenho mais dois no fundo. Eu comprei três ali. Três mais grandes que eu fiz numa casa. No mesmo ano passado. Tô fazendo outra. No fundo daquela casa ali tem um outro terreno ali. Ali eu paguei sessenta mil no terreno. Quando eu fui comprar aquele ali que eu tô construindo na casa, cento e quatro mil. E agora do lado ele já tá em cento e oito mil terreno, tá? Então, quer dizer que a valorização é altíssima, né? É altíssima a valorização. A valorização é muito boa. Dá pra ganhar um bom dinheiro. Quem tem uma grana pra investir e comprar terreno nesse loteamento. Só se segurar o terreno depois, com um ano, dois anos, querer vender, tá? Com seu capital dobrado aí. Então, é um lugar muito bacana pra investimento, tá? Tem muitas pessoas investindo, tem gente de fora. Investindo aqui na cidade aqui, porque a valorização aqui é top. Almoço. Na alta obra. E aí, pessoal? Eu vou fazer hidráulica dessa casinha aqui agora. Olha aí, o portalzinho é tudo instalado. Tudo bacaninha. Isso aqui é a hidráulica simples, tá? Fazer aqui no banheiro mesmo. A hidráulica. Toda a cozinha ali, só. Vou ver se dá tempo pra fazer a instalação da caixa d'água ainda também. Vamos lá. Vamos fazer. Olha aí, pessoal. Uma hora depois. Hidráulica tudo prontinho. Já chumbado esse ponto. Pra não sair do lugar, no local, né? E aqui também. Já põe aqui pra sair da cozinha. E aqui já tudo no jeitinho, ó. Pro tanque pra máquina. Fazer o acabamento aí. Já era. Vamos lá. Correria. Então é isso aí, pessoal. Correria total, velho. Todo dia é assim, muita correria. A gente conseguir alguma coisa, tem que ter muita correria, né? Então é isso aí. Agora eu vou... O meu segundo trabalho agora, né? Começar o dia agora. Então é isso aí. Acompanha mais aí. Quando eu volto aí com vocês. Ó, agora aqui já estamos trajados diferentes. Pra quem tá aí. Nossa corretora. Melhor a corretora de Vilhena, viu? Deixar o contato dela aí embaixo. Aí que a coisa entra em contato com ela aí, ó. Faz todo o processo de financiamento. Na orientação aí pra você. Assessoria completinha aí. Como financiar seu imóvel aí. Procurar o melhor imóvel da cidade. Beleza? Em buscetório. E aí, pessoal. Aqui eu tô mais elaborando um projetinho aqui. Aqui vai ser duas casas igualzinha, né? Finalizando os detalhes. Aqui e aqui, ó. Duas, isso é igual. Dois clientes. Ó, mesmo a casa. Um do ladinho da outra. Pra ficar igual. Bacaninha, né? Aqui, ó. O escritório. O escritório ainda, temporariamente, tá fechado ainda. Esse porto. Que não tá atendendo pessoas ainda. Por causa da nossa toda a documentação. Logo, logo. Tá colocando pra vocês o endereço certinho aí. Falando pra vocês. Beleza? Ó, ali tem uma pessoa escondida ali, ó. Tem outra aqui, ó. Ó, tem outra pessoa aqui. E pessoal, mais um vídeo aí no canal hoje pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like aí, viu? Finalizando o vídeo por aqui hoje. Tá? Essa é a nossa rotina do dia aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra lá. Beleza? Fui!